Últimas compras de Natal você não pode perder. Faça na Rio One Rua, Maria Antônia 376, abre domingo das 8 da manhã até o último freguês. Maria Antônia 376, do lado do Mackenzie, calçados masculinos e femininos com 50% de desconto. Agora vamos ver qual que é o preço inicial pra cair pra 50%. Calçados femininos aqui em Pelica, quanto tá saindo? De 600 por 300 cruzados à vista. Só isso, Ricardo? 300 cruzados somente? Pelica mesmo? Todos em Pelica. Não é enganação, não é enganação, não é prástico não, né? 300 cruzados somente nos calçados femininos, 300 cruzados em Pelica. E tem mais ainda, calçados masculinos, veja só. Olha só que bonito. Muita variedade de cores e modelos na Rio One, Maria Antônia 376, 258, 8140. O calçado masculino tá saindo a quanto? Calçado masculino de mil cruzados por 500 à vista. 500 cruzados à vista somente, últimas compras de Natal, venha fazer aqui na Rio One. Veja só, esta sapatilha tá saindo a quanto? Sapatilha de 800 por 400 cruzados à vista. 400 cruzados somente, também em Pelica, Ricardo? Também em Pelica. Também em Pelica. Veja só esse modelinho aqui, bonito, o saltinho, olha só. Saltinho 3, 4. Quanto tá saindo? 400 cruzados à vista. 400 cruzados somente na Maria Antônia 376, Rio One, das 8 da manhã até o último freguês, na véspera de Natal. E a promoção vai até sábado, 2588, 8140. Zero. Zero.